Fala aí galera, quinta-feira, dia 15 de junho, anota esse dia aí Chegada de cada peixe que vocês nunca viram na loja Mundo dos Discos Coisa top, coisa diferenciada, tem coisa diferente na loja hein galera Ó, galera que tava esperando ó, peixe elefante Vieram 5 unidades tá, peixezinho top Dois já são do meu amigo Wanderson Teve mais uma galera que me pediu elefante aí Tá, então vieram 5 elefantes Mini arraia, ocelatos, aquela mini arraia cheia de bolinha Galera, essa mini arraia é top, pequenininha linda Vieram todas lindas, super saudáveis tá Então bastante mini arraia ó, esses 5 sacos aqui são todos mini arraia 6 sacos mini arraia Cobrinha Cule Cobrinha Cule, vocês já sabem né, aquele que é sucesso na loja Não pode faltar Estão ótimas também Então Cobrinha Cule, não percam galera, senão vai acabar Ó, Baiacu Spotted, aquele Baiacu asiático Mega comedor de caramujo Além de ser bonito, fácil de manter Come muito caramujo, aproveitem, não percam esse Baiacu Agora, olha que coisa linda, bote a palhaço Já veio média pessoal E no mesmo preço das pequenas hein Bote a palhaço linda, lindona, lindona Olha só como é que tá bonita as bote a palhaço Vocês não vão perder isso aqui hein Não é toda hora que eu consigo pegar esse peixe Oscar, Red Tiger, Albino Tá, Red Tiger, Albino Chegou na loja, a galera que tava esperando o Oscar Cadê o outro Oscar? Oscar, Red Rubi, Albino Tudo filhotinho Tempo que eu não pego esse peixe Agora, olha isso aqui Fabinho, ó Filma ele de perto Quilifiche Notobranquius Zanzibar Pessoal, só vieram cinco Não percam Porque eu não sei quando eu vou conseguir de novo, tá? Então, quem quer um Quilifiche diferente? Zanzibar Neon Verde Também tinha um tempo que não tinha Neon Verde Vieram 200 Geófagos Red Red Geófagos Red Red, Tapajós Vieram 10 Geófagos Geófagos Sveni Geófagos Sveni Só vieram cinco Outro peixe que tem tempo que não aparece aqui pra vocês Acara Folha Outro peixe também que tem tempo que eu não consigo comprar, pessoal Acara Folha Tá aí, ó Lembra muito um Gurame Peixinho Predador de Oportunidade Fiquei escondido De tocaia Ó Coisa linda, ó Acara Disco Filhote E já chegou naquele pressão, galera Acara Disco Só 80 reais Os acarazinhos Vieram Uns 20 Esses acarazinhos aqui, ó São Pigeon Blood com Pigeon Blood com Blue Turquesa Então vão ter aqui, ó Alguns Blue Turquesa Alguns Pigeon Blood E a mistura deles Então não percam Esses disquinhos E tá pensando que é só isso? Não Ainda vou receber mais Daqui a pouco Tá chegando pra mim aí, ó Uns tetras diferentes Que eu nunca tive na loja É... Impact Carre Super Blue Umas duas espécies de PSOBricon diferentes Que eu nunca tive também Fica de olho na loja E Marinho Vai chegar camarão Estenopos Camarão Bailarino E outras coisas mais, beleza? Então é muita coisa, galera Fica de olho no mundo dos discos Vem pra cá Fui